E você é denominada a rainha da sofrência, né? E, de modo geral, essas experiências são, às vezes, de outras pessoas da sua família que você incorpora nas suas músicas. Como, por exemplo, eu li que a música Infiel é uma experiência da sua tia. Sim. Bacana. Mas a sua tia foi corna, falou pra você e você... Sua tia só pegava na mão e o cara realmente não conseguiu. Não, não foi do mesmo jeito, não. A minha tia, ela foi casada há muitos anos. E, de repente, ela descobriu que o marido tava traindo ela. Só que, além dele estar traindo ela, ele arrumou um filho fora do casamento. E aí eu fiquei com muita raiva e fiz a música e fui mostrar pra ela. Mas não adiantou nada, ela tá com ele até hoje. O quê? Não, ela tá com ele até hoje. Ela assumiu o filho dela? Da outra? Assumiu. Assumiu? Não, ela não assumiu. Ela só olha o menino pra outra e trabalhar só. Nada de assunto. Ah, ela é babysitter e ao mesmo tempo... Tia, desculpa, tia, pelo amor de Deus. Eu prometi que não ia falar essa história mais. Não, mas não tem problema. Mas a sua tia cuida de gato? Porque eu vou viajar no final de semana e eu gostaria de saber se ela poderia cuidar dos meus também. Agora, seus parentes não têm medo, por exemplo, de você transformar todas as experiências deles em músicas? Tem bastante, assim. Minha mãe, eu já fiz umas 500 músicas contando histórias da minha mãe. Papai traiu, papai foi pego com outra. E eles pedem direitos autorais ou levam isso? Pedem, pedem. Até os ex-namorados, às vezes, quando eu fazia alguma música antigamente e tal, eles vinham com a conversa de, ei, não vai liberar meu direito autoral, minha parte, não? Você tá contando minha história pro povo? Eu falo, rapaz... Por isso que eu libero... Eu libero o cu pra não ter, mas o que... Eu falo, meu irmão, você teve um bem mais precioso, você vai querer direito autoral. Tudo que eu já lhe dei. Mas funciona muito também, pegar na memória afetiva pra você compor. Essa música agora da Paula Fernandes, traição, é nitidamente pra aquele cara que a gente odeia, que é o ex-namorado dela. Né? É? Eu não sei. Menina, um babado fortíssimo. Depois eu lhe compro. Bom, você acha que o sucesso das suas músicas é uma prova de que o brasileiro é romântico, é sofrido, é corno ou sempre quer voltar pros ex? O que você acha que tem essa fórmula do sertanejo que faz tanto sucesso? É o dedo podre, né, Tatá? Ah, eu tenho também, minha filha. Deu puxa. É cada lugar. É cada lugar que eu ponho. É o dedo podre, é o dedo podre. Você acha que tem alguma fórmula pra uma música, você compor uma música e falar caraca, essa música vai fazer sucesso? Eu acho que é contar a realidade do povo, porque se aconteceu comigo, se aconteceu com a minha mãe, se aconteceu com a minha tia, vai acontecer com outra pessoa no mundo também. Entendeu? Eu não vou estar sozinha. Você tá vendo alguma coisa que eu não sei? Não, se eu souber de alguma coisa, você me fala, por favor, que eu tô namorando um adolescente e a gente sabe que eles têm uma ereção incontrolável. Próxima, próxima, próxima música, próxima música. Rafa Vitti traiu, Rafa Vitti. Bom, eu sei que você tá fazendo muito sucesso e que você é capaz de transformar qualquer coisa boa numa música maravilhosa de sucesso, de sofrência. Esse é o quadro Cantando Sofrido. Marília Mendonça, eu vou dar frases pra você, que são coisas boas que aconteceram na sua vida. Não parece ser no fundo aí não, né? Eu tô... Você tá sem calcinha? Não. Então a primeira frase é... Ganhei na loteria milhões e vou gastar tudo em cachaça. Vou comprar a fazenda de Paula Fernandes e plantar ovo a passa. Ganhei milhões na loteria... Eita, tem gente chorando aí, Brasil. Vou gastar tudo em cachaça, vou comprar a fazenda da Paula Fernandes e plantar ovo a passa. E vou plantar ovo a passa. Maravilhosa. Meus shows tem 20 milhões de pessoas vendo mais que Zezé de Camargo e Luciano. Vou derreter todos os prêmios de ganhar no Faustão, no Melhores do Ano. É 20 milhões de pessoas? Tem 20 milhões de pessoas. Acho que não vai caber agora, não, aqui não. Pode adaptar pra 12 milhões de pessoas. Não, é o Pessoas que não cabe. Lógico. Eu entendi.